Deixa perto aí por causa da luz Hello, pessoal! Hoje a Love Live é do carro Tô aqui no carro Sabe por quê? Porque resolveram fazer um tratamento Lá dentro que tem que ficar 4 horas Com o escritório vazio E aí eu tô aqui no carro Pra poder falar um pouquinho com vocês Eu ia cancelar a live Mas agora a gente já não faz Sempre, né? Então eu resolvi fazer assim mesmo Tá bom? Mas é isso aí, ó Eu vou ter que fazer a iluminação artificial Aqui, ó que beleza Divertido Love Live no carro hoje, pessoal Estão me ouvindo? Estão me vendo? Vai ficar um pouco escuro esse vídeo no final das contas, né? Paulo, e aí, queridão? Como é que tá? A Ângela tá por aí também Quem mais tá por aí? Será que eu vou conseguir ver os comentários de vocês? Alguém escreve alguma coisa aí pra mim? Pra eu poder ler? Vai, me ajuda aí, pessoal Que tá uma aventura isso aqui Eu tô fazendo a love do meu iPad Certo? E hoje nem jabá eu vou fazer Porque como é que eu vou colocar o link aqui Só vou contar pra vocês Que nós conseguimos Até que enfim Não é? Construir um curso Que era um desejo antigo meu Sobre transtorno de aprendizagem Com duas feras Do transtorno de aprendizagem Da saúde mental, né? Que é a Luciana Costa E a Maria Carol Que assim, quem estuda lá Na pós da Santa Casa Já conhece a Maria Carol É tipo a professora mais Comentada A Luciana também Em funções executivas Transtorno de aprendizagem Tem toda a prática dela Então se você tiver interesse Nesse tema Nós vamos fazer isso acontecer Ainda A data que tá marcada Pra esse curso É agora em outubro ainda Porque não havia outra data O pessoal resolveu fazer Meio a toque de caixa Tá? Então tá lá no site No inéditacursos.com.br Vale a pena, sei lá Dar uma olhadinha Para O descritivo desse curso Desse curso De transtorno de aprendizagem Eu tenho certeza Que quem é da área de educação Vai curtir muito Vai aproveitar bastante Tá bom? Outra coisa que eu queria contar Pra vocês É que amanhã A gente tem Inersão e Neurociência Aqui na Inédita E nós estamos Com uma turma lotada Nós estamos com Vinte e oito alunos A capacidade da nossa sala Aqui É vinte e seis pessoas Né? E a gente colocou Mais duas cadeirinhas aí Pra poder receber Duas outras pessoas Que insistiram Em fazer nessa turma Então tá incrível Né? Nós vamos fazer aí Uma imersão Na quinta Amanhã feriado Sexta e sábado Mas não adianta Você querer Porque não tem mais vaga Tá bom? Mas fique esperto Pro próximo Que já tem data marcada No final do mês de janeiro E já na semana que vem Já vai abrir Pro site As vendas E O curso que tá Dando que falar É o curso online Neurociência Aplicada A Educação Que começou A turma ontem Os vídeos do módulo 1 Já estão lá disponíveis Mas se você tiver interesse Ainda dá tempo De você participar Então vai lá no site www.editacursos.com.br E ver O curso online Neurociência Aplicada A Educação Que já tá Começado Tá bom? Eu pessoal Eu preciso muito Fabiana Você que chegou agora Eu preciso muito Que alguém escreva Alguma coisa pra mim Pra eu ver Porque eu não tô conseguindo Eu só tô vendo As pessoas que entram E não tem Nenhum comentário Agora eu não sei Se é por causa Da Se é por causa Do iPad O que que é Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa Eu vou entrar aqui No celular Vou Conectar Na live Aqui no celular Ó a treta E vamos ver Se eu consigo Acompanhar aqui O andamento Dessa live Entendeu? Vamos ver A criatividade Aqui da pessoa Se vai funcionar Ou não Tá aqui Vamos ver Se tem vídeo Ao vivo Aqui Olá Carlota Joaquina Vamos ver Se tem comentários Criatividade Aqui da pessoa Vamos diminuir O volume Pronto Consegui E o Paulo Já tinha escrito A Andréia Tinha escrito A Karina Tinha escrito E eu não ia ficar sabendo Porque aqui não aparece Mesmo Mas agora eu tô Dominada aqui Na situação Tá bom? Então pessoal O que eu queria Falar com vocês É sobre Avaliação escolar Por que eu quero Falar sobre isso? Porque a gente Esteve agora Recentemente No simpósio De adolescência Depois nós fizemos A jornada de Neurociência e Educação Na Santa Casa E esse foi um tema Que foi bastante Recorrente E aí até A Dani Coelho Que esteve comigo No evento lá Da jornada de educação Até escreveu E a Camila Que esteve comigo No simpósio De adolescência Também escreveram Aqui no nosso post Algumas perguntas Alguns comentários Sobre Esse tema Então a primeira coisa Que eu vou fazer É comentar um pouquinho O que eu acho O que eu acredito Mas tem uma coisa Muito interessante Que a Camila perguntou Que é assim Carla, será que o fato Da gente Construir Uma Uma Proposta De Vestibular Que tem já Uma característica Específica Não condiciona Os processos escolares A serem semelhantes A esse vestibular E o caminho Seria mudar O vestibular Camila Eu não tenho nem dúvida Sobre isso Até porque Quando nós Quando iniciou-se O projeto Enem Ele tinha Uma perspectiva Justamente De gerar Essa vantagem Então No projeto Enem Que Já O passado dele Já ocorreu Há muito tempo E a gente Teve toda essa Essa dimensão Do projeto Enem Que já está Toda distorcida Ele tinha Ele tinha De ser isso Ele tinha A ideia De ser Uma prova Que considerasse Os saberes Integrados Que questionasse Sobre as coisas De forma integrada E que não fosse Estanque Que não fosse Só Isso Aquilo Aquilo Outro Então O que A Camila Falou É a pura Verdade Nós temos Que considerar Uma mudança Naquilo que nós Vamos usar Para avaliar Os nossos alunos Naquilo que é O objetivo Maior deles Que é a progressão Na sua educação A progressão Nas suas aquisições De faculdade Das suas formações Para daí Usar Esse fenômeno Do vestibular Como balizador Dos fenômenos Dentro da escola Mas Antes mesmo Do vestibular mudar Valeria muito a pena Quando nós pensarmos Numa perspectiva De ainda mantendo A necessidade Do indivíduo De fazer Avaliações Num modelo formal Nós Termos Outros elementos Para considerar A progressão Dentro da escola E aí A neurociência Ela tem uma contribuição Muito legal Muito importante Por quê? Porque quando nós Pensamos em desenvolvimento Cerebral Nós conseguimos perceber Algumas Aquisições Que são de competências De habilidades Diretamente relacionadas A raciocínio Criatividade Memória de trabalho Memória operacional Que são elementos Que já são avaliados Por exemplo Em uma avaliação Neuropsicológica A gente já tem Ferramentas Para fazer Esse tipo De avaliação Obviamente que hoje A avaliação Neuropsicológica Tem um objetivo Claro De perceber A não Função Aquelas crianças Que tem Disfunções Que tem Falhas Que tem Problemas Naquela Tarefa Cognitiva Mas se nós Ajustarmos Esse processo Avaliativo A gente pode Ser capaz De compreender Uma dinâmica Mais robusta Cerebral Do indivíduo Sem Ser apenas Uma avaliação De disfunção Então isso é uma Primeira coisa Que a gente Poderia Considerar Eu acho Que eu continuo Mesmo aqui No celular Eu não estou Conseguindo Ver os comentários De vocês Uma pena Eu estou aqui Falando sozinha Porque eu não consigo Ver os comentários De vocês Só estou vendo aqui Que chegou a Camila Por aí Eu acabei de comentar Já sobre a sua Pergunta Camila Você vai ter que Voltar um pouquinho Na live Para poder acompanhar O que eu Falei para o pessoal Mas A primeira coisa Seria isso A gente incrementar O processo avaliativo Com perguntas Com questionamentos Que estão relacionados A funções cerebrais Funções cognitivas Funções executivas Capacidades e habilidades cerebrais Depois A avaliação De Da capacidade perceptual Do indivíduo Da construção De mundo Desse indivíduo Depois A capacidade dele De articular Diferentes ideias E então Pensar No processo avaliativo Não como um processo De avaliação de conteúdo Ou de aquisição de conteúdo Mas de aquisição De competências E habilidades Desvinculado Desta prova Mais formal Que quer cobrar Por exemplo Se ele sabe resolver Um problema de segundo grau Uma equação De segundo grau Certo? Então Seriam dois processos E aí Ao invés Da gente ficar Fazendo uma porção De avaliações De conteúdo Com diferentes formatos Faz trabalho Daí faz trabalho Em grupo Daí faz Avaliação De atividade Intraclasse Aí faz Dá nota Para a missão De casa Porque eu tenho visto As escolas Com roteiros De avaliação Enormes E qual o problema De você ter um roteiro De avaliação enorme? Que o professor Só fica fazendo isso O professor Passa dia e noite Fazendo isso Cuidando Do processo Avaliativo Cuidando De dar nota Cuidando De fazer registro Cuidando E o cor Da função Do professor Que é Estar com o aluno Compreender A sua sala Desenvolver Estratégias De ensino Estratégias didáticas Diferenciadas Integrar-se Com os professores É secundário Porque ele está O tempo inteiro Cuidando Do processo Avaliativo Ou cuidando Do planejamento Ou cuidando Você entendeu? O professor Se transformou Em um tarefeiro E aí Para mim Pessoas que são tarefeiras Elas São pessoas Que são operacionais Que são técnicas Eu não gostaria Que os professores Se tornassem técnicos Tarefeiros Nem que o processo De avaliação Produzisse isso Ainda Fosse A grande causa De agravamento Desse processo Tarefeiro Então a gente Deveria Ser capaz De se libertar Desta dinâmica E Gerar um processo De avaliação Um processo De Compreensão Da evolução De um aluno Muito mais voltado Para Suas competências E habilidades E a avaliação Da aquisição De conteúdo Deveria ficar Toda Quase que toda Integralmente Em softwares De interação Com inteligências Cognitivas Com computação Cognitiva Então Lanço aqui O desafio Para que a gente Utilize O que tem de mais Interessante Em tecnologia Hoje Para promover Softwares Para promover Mecanismos De inteligência Cognitiva Que sejam capazes De promover Uma avaliação Mais Robusta Mesmo A respeito Do conteúdo E que os professores Deixem de Fazer processos Avaliativos Para se tornarem Profissionais Que desenvolvem Competências E habilidades E que sejam capazes De avaliar Essas competências E habilidades Desenvolvidas Aí sim A educação Daria um salto Qualitativo Bastante Importante É uma pena Pessoal Que eu não esteja Conseguindo Acompanhar Os comentários Que vocês estão fazendo Eu vou tentar Reativar Aqui a A página Para ver se eu consigo Ler O que vocês estão Escrevendo Que eu tenho certeza Que vocês não estão Tão quietinhos assim Que vocês não são Assim Calados Desse jeito Então peraí Que eu vou ver Se eu consigo Ver essa coisa Toda aqui Ó, tá vendo? Já tem Uma bordoada De comentário Aqui dentro Deixa eu ver É Ah, só tem oi Só tem oi Por aqui Por encanto Certo? Então O desafio Do processo avaliativo É Vamos deixar os professores Para avaliarem Aquelas coisas Que são muito complexas De serem avaliadas Que são aquisições De competências Então Se essa criança Se essa criança Se esse adolescente Ou até mesmo Se esse adulto Na faculdade Já está sendo capaz De conectar coisas Então aquela Pergunta Mais capciosa Que correlaciona Por exemplo O movimento Modernista Que a gente vai ver Num vestibular Tipo o FUVEST Ou às vezes Ou às vezes Você vai ver Em vestibulares Mais elaborados Que correlaciona É O movimento Modernista Da semana De 22 Com A crise Na segunda A primeira guerra Mundial Na primeira guerra Mundial Com o movimento Modernista Né? E ao invés Disso Disso Ser feito Através De testes Então Deixe esse aluno Devagar sobre isso Faz o processo Avaliativo Que mostre Quanto que ele está Conseguindo Correlacionar as coisas E vamos Empregar O que há de mais Moderno Em termos de tecnologia Para construção De ferramentas De avaliação De conteúdo Com computação Cognitiva Que verifica Padrões De aquisição De conhecimento E esses Robozinhos Que são As máquinas Que aprendem Com o padrão Que aprendem Com a experiência Gerarem processos Avaliativos Mais elaborados Inclusive Customizados Para o indivíduo Porque aí Essas machine learnings Essas máquinas Que aprendem Vão poder Customizar isso Para cada um Dos alunos E esse processo Avaliativo Pode ser um processo Avaliativo Continuado Que está diretamente Relacionado Com a lição de casa Diretamente relacionado Com a tarefa diária E que ele vai fazendo Dentro de um sistema E que o professor Cuide de olhar Para essas Grandes competências Nós não podemos Mais perder Tempo do professor Com essas avaliações Seriadas Passa a semana inteira Fazendo prova Depois Passou essa semana De prova Tem uma outra avaliação Não sei o que Pequenininha Que tem não sei o que lá Depois tem uma outra prova Que não sei o que lá Depois entrega trabalho A lição de casa É a avaliação Só que essa lição de casa Vai ser feita agora No sistema cognitivo Que identifica O padrão do aluno Que identifica Inclusive Se é possível Aquele aluno Está tendo aquele desempenho Se ele consegue Por exemplo Responder uma questão X Quando ele não consegue Responder uma Y Nós temos hoje Mecanismos tecnológicos Para fazer Verdadeiras revoluções No processo avaliativo E nós estamos usando Tecnologia Para levar iPad para dentro Da sala de aula Para fazer Interatividade Interatividade Do aluno Com a internet Ele já faz isso Para três por quatro Vamos promover Processos avaliativos Que são Customizados Pelo indivíduo E vamos usar Tecnologia Machine learning Máquinas que aprendem A fazer isso Para gerenciar Esse processo Do conteúdo E vamos cuidar Da potência Do indivíduo De desenvolver Raciocínio Profundidade Compreensão De mundo A gente não pode Abrir mão disso No século XXI No século XXI O que O ser humano Precisa É ter uma Boa visão De mundo O que nós estamos Encontrando Com essa polarização Com esse Posicionamento Radical Com essa Dinâmica De superficialização Dos problemas Nós estamos Simplesmente Arruinando A espécie Humana Hoje em dia Eu estou no meu Facebook Eu acho que o mundo Passa no meu Facebook Então eu escolho Obviamente Porque o Facebook Faz isso por mim Eu escolho O que eu quero ver E aí eu fico Chocada Com as opiniões Contrárias E cada universo Polarizado Fica em cada Ponto É justamente A fragilidade Da educação Que nos faz Polarizar Opiniões Porque a gente Não tem noção Da profundidade Dos problemas E do quanto As coisas São Robustas A Karina Está perguntando Se a proposta Para a criança A partir de qual Idade Série Karina Em termos De aquisição De competência E habilidade Você pode fazer Desde a educação Infantil Esse processo Avaliativo Olhar Ao invés de olhar Se a criança Está lendo Ou se a criança Está escrevendo Ou se a criança Está Se ela consegue Fazer continhas Dessa ou daquela Ou se É promover O que ela consegue Entregar Em termos de Capacidade De raciocínio De entendimento De percepção De mundo É mais comum Isso acontecer Na educação infantil Do que Em fundamental Um, dois E no médio Então Eu acho Que a gente Tem muito a ganhar Se a gente Inclusive Se espelhar Nos processos De avaliação Da educação infantil Douglas Fala assim Carla Você acha que Esse sistema De avaliação Baseado nas competências E habilidades Deveria ser feito Com qual periodicidade Ou seria mais interessante Não levar em consideração A periodicidade E sim a finalização De blocos De conhecimentos Ou funções cognitivas Andando um pedaço Avalio Se eu cheguei Nesse pedaço Se eu posso No meio do caminho Ter etapas De avaliação Também Mas veja Essas avaliações Elas são muito mais De grande angular Do que eu ficar Pormenorizando Cada aspecto E Então logo Eu identifico Que a criança Ou que o adolescente Empacou No desenvolvimento De uma habilidade Eu recorro A processos Que consigam Corrigir isso E a Marilene Couto Falou assim A avaliação No mundo acadêmico Ainda está sendo Uma coisa de opressão Que tentam padronizar Os indivíduos Para além disso Ainda existe O acerto de contas Temos semanas de prova Que provocam tensão Mexem com o emocional Pois o próprio aluno Já diz Prova O aluno será aprovado A avaliação está muito longe Ainda de ser um diálogo social Infelizmente Perfeito Marilene Toda a sua colocação Então primeiro Tem que ser Essa mudança De que a prova Não é o único Mecunismo Que o professor Tem para fazer Aquele aluno Pagar Pela indisciplina Pagar Pela procrastinação Pagar Pela falta de estudo Porque na verdade A gente teve que corrigir Alguma coisa Que está anterior A isso Que é A motivação E o engajamento Para a criança estudar Ou para o adolescente Estudar Que nós já falamos Em outras lives Mas é óbvio Que esse é um cenário Complexo Onde todos esses elementos Se conversam E obviamente Eu preciso resolver Uma coisa Para poder Achar a saída do outro A Camila está dizendo O processo Precisa ser valorizado Então é fato O processo precisa Promover A Eu preciso Querer ser avaliado Sabe como é Se a gente conseguir mudar E o aluno Ele estuda Ele faz a lição de casa Ele quer ser avaliado Olha eu estudei Eu fiz minha lição de casa Eu adquiri esse conhecimento Agora eu quero que você Me avalie Mudar esse cenário Fazer essa avaliação Ser uma demanda Do próprio aluno Porque se você for Na educação infantil O aluno quer que você Olhe as coisinhas Que ele faz Ele quer ser avaliado É que para ele A avaliação é outra coisa É anuência É compreensão de todo Né Querer ser avaliado É o truque Eu quero que você me diga Vai eu estudei Eu fiz Eu aconteci Eu vim aqui Marilene concordou comigo Eu tenho que querer Como aluno ser avaliado Agora eu quero Me dar a prova aqui Que eu quero saber Ah não Essa prova está sendo usada Como vocês dirão Em mecanismo De Mecanismo de punição Muito bem E aí eu acho que Com isso eu respondo Também a pergunta Que a Dani Coelho Deixou para mim No post Né Dani Que falava uma coisa Mais ou menos Sobre isso Eu fico trabalhando A questão da recompensa Na própria nota Recompensa em si mesmada E no fundo No fundo Não é nada disso Eu preciso A avaliação Não é recompensa A avaliação Não é moeda de troca A avaliação É processo Né É Ainda tem isso Né Jaqueline Os professores Precisam conhecer E a formação De professores Está diretamente Relacionada Com tudo isso Pessoal Eu não vou ficar Muito com vocês Hoje eu peço Desculpas Porque eu estou Numa situação Ridícula Né Quem estava Aqui no começo Da live Sabe que Eu estou dentro Do carro Trancada Sem ar Com a luz Do carro Acesa aqui Porque eu precisei Fazer um tratamento Amanhã vai ter curso Aqui na Inédita E a gente fez Um tratamento Do ambiente E durante esse tratamento Eu não posso Ficar lá dentro Então eu estou aqui Isolada Na rua Inclusive Alguma Vulnerabilidade Né Então eu peço Desculpas Por não ficar Muito tempo Com vocês Mas podemos Voltar a esse Tema Na nossa Próxima live E aí seria Muito legal Que vocês Escrevessem Para mim Suas opiniões Etc Para que a gente Fosse ampliando Eu gostaria Que as nossas Lives Fossem mais Participativas E que vocês Obviamente Pudessem Contribuir Com esse assunto Então Se você quiser Escrever Sobre avaliação Até mesmo Se você quiser Escrever um artigo Sobre avaliação Eu faço questão De publicá-lo No nosso blog Para justamente A gente poder Ampliar Essa discussão Eu gostaria Que o blog Da Inédita Se transformasse Num portal De discussão Então Vai ser bem legal Se a gente conseguir Começar a fomentar Isso Para além Da live Para além Das fanpages Né Isso seria Isso seria bem legal A Katiene Falou Descobri Essa semana Que gosto Muito De ser avaliada E essa descoberta Se deu Depois que eu fiz Uma prova Na faculdade Uma prova Na faculdade Dupla E eu detestei Ah Mas por que Você descobriu Que você gosta De ser avaliada Porque Provavelmente A pessoa Que fez A avaliação Que você Não era tão boa Muito bem Ah E a Marilene Está dizendo Que tem um artigo Sobre avaliação Marilene Manda pra gente Eu faço questão De publicar Aqui no blog Se você Não me permitir Para que a gente Amplie essa discussão Eu não faço Critério Juízo De 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 opinião Sabe como é que é Eu até Eu publico até Coisas que Não estão Que não são Da minha Mesma opinião Que eu Tá bom Porque eu gosto Mesmo é do debate Tá Pessoal Desculpa Não ficar muito Com vocês Agradeço Super a presença De vocês Bom feriado Não esqueçam De dar uma olhadinha Lá no site Da inédita Que a gente Está lançando O curso Transtorno De aprendizagem Com duas Super profissionais Mas o curso É agora No final de outubro Tá Ele ficou em cima Da data Porque a gente Queria fazer Em 2017 Ainda E Não Conseguimos Data em novembro As professoras Não tinham Data em novembro Mas A gente Acredita Que vai Conseguir Fazer uma turma Bem legal Dessa turma De transtorno De aprendizagem Então olha lá No site E o NAI Neurociência Aplicada Da educação Começou Online Mas ainda dá tempo De você se inscrever Nessa turma Então vai lá no site Dá uma olhada Tá bom? Beijo Bom feriado Bom descanso Se cuidem Eu vou trabalhar Vocês sabem Vou ficar aqui No imersão Em neurociência Uma turma cheia 27 pessoas No curso Beijo Até mais E aí E aí